Para submeter um trabalho, deve-se selecionar o item criado pelo professor para a entrega do trabalho e, antes de enviar o trabalho, é muito importante ter atenção à data limite para submeter os trabalhos. Vamos, então, enviar o ficheiro. Podemos arrastar para a área dos ficheiros ou, então, selecionar o botão adicionar ficheiro. Na janela que surge, selecionamos enviar ficheiro e, depois, selecionamos o botão escolher ficheiro. No computador, selecionamos o ficheiro que criámos para este trabalho, a seguir o botão abrir e, para o carregar na plataforma, temos de selecionar o botão enviar este ficheiro. O ficheiro já está carregado, agora temos de selecionar o botão gravar alterações. É dada a informação que o trabalho está em curso. Contudo, o estudante pode editar a submissão, acrescentar mais ficheiros, se assim foi definido ou, então, pode remover esta submissão e voltar a enviar outro ficheiro. Se o processo já estiver concluído, portanto, se o estudante achar que quer submeter já, então, seleciona o botão submeter o trabalho. Atenção que o trabalho em curso só tem a possibilidade de editar submissão ou remover submissão se estiver dentro do tempo limite. Submetido o trabalho, questiona o estudante se tem a certeza que quer continuar, portanto, temos de selecionar o botão continuar e, no final, temos, então, a informação de que o trabalho foi submetido para avaliação. A partir deste momento, o estudante já não poderá editar o trabalho.